A partir de agora, você vai descobrir por que ele vem conquistando a galera por onde passa. Não é só o fato dele ser bom, mas também porque ele tem forró para todos os gostos e idades. Prepare-se, porque você não vai conseguir ficar parado. O show vai começar. Contagem é regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Com vocês, Flavinho e seus teclados. O som que contagia. Flavinho e seus teclados. O som que contagia. Ao vivo. A noite do tempo esperei por você Pra rebusar dessa minha paixão. A noite do tempo esperei por você Pra te dizer Que o meu coração Bate forte querendo te amar Bate forte querendo te ver Bate forte querendo te ver Quero que você fique comigo Quero ter tempo contigo Quero lembrar de você Vamos ficar junto com você Vamos ficar junto com você Vamos fazer nossa briga Vamos deixar de sofrer A noite do tempo esperei por você Bate o forte querendo te amar Bate o forte querendo te ver Bate o forte querendo te amar Ah, 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 eu concordo querendo te ver Quero que você fique comigo, quero ter tempo contigo Quero deixar de sofrer Vamos ficar junto em positivo, vamos fazer o nosso abrigo Vamos deixar de sofrer Ah, 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 ah Aham, 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 aham Lávinho e seus teclados, um som que contagia Ao vivo Oh baby, eu não consigo viver longe de você E vem ficar comigo, sem você não sei viver Se você for embora, muito triste eu vou ficar Fica comigo, não vá, deixa eu te amar Baby, eu te quero demais Sou louco por você, você é tudo meu mundo E a razão do meu viver, meu coração Baby, só bate forte por você, meu coração Baby, só bate forte por você, meu coração Baby, só bate forte por você Vem ficar comigo, baby, não me deixe não Oh baby, eu não consigo viver longe de você E vem ficar comigo, sem você não sei viver Se você for embora, muito triste eu vou ficar Fica comigo, não vá, deixa eu te amar Baby, eu te quero demais Sou louco por você, você é tudo meu mundo E a razão do meu viver, meu coração Baby, só bate forte por você, meu coração Baby, só bate forte por você, meu coração Baby, só bate forte por você Baby, só bate forte por você, meu coração Jornal da Manhã 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 Jornal da Manhã